ZUM TV Jornal Hoje aqui no ZUM TV Jornal você vai ver que integrantes da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, estiveram aqui para acompanhar os trabalhos que estão sendo feitos lá no Hospital do Câncer. E é claro que nós colamos com eles para trazer essas informações importantíssimas para vocês no nosso jornal de hoje, que vai mostrar também que amanhã começa oficialmente a Festa da Cerveja, que é alvo de muitas polêmicas desde antes dela começar. Afinal de contas está sendo o pivô dessa questão do trânsito e nós, é claro, vamos trazer atualizações sobre esse dado, o trânsito aqui em Nova Friburgo. Tem novidades sobre isso, mas vamos trazer também o lado bom da festa, que é a festa em si, a programação que começa nessa quinta-feira, beleza? Tudo isso e muito mais na edição dessa quarta-feira, minha gente, 19 de outubro de 2022, que olha aí, subiu! Então vambora que começou, ótima noite para todo mundo que nos acompanha aí pelos próximos 30 minutinhos, quais as principais notícias de Nova Friburgo, aquilo que você precisa saber para ficar muitíssimo bem informado e bem informado. A gente começa falando da Festa da Cerveja, que começa oficialmente amanhã, daqui a pouquinho nós vamos trazer o assunto polêmico, que é a questão do trânsito, tem umas variações aí, mas é claro que a festa tem o propósito de alegrar as pessoas. Vamos chamar a Alice Vandrovski, que está na nossa redação, para falar sobre programação. A programação é a parte que interessa demais as pessoas, Alice Vandrovski. Cadê você? Apareça! Tudo bem? Ótima noite! Fala um pouquinho dessa programação, que é a parte que a galera quer saber, né? Trânsito também, mas a parte da festa é o que a galera quer saber. Ultimamente o assunto tem sido só o trânsito, mas acho que agora também o pessoal começa a dar uma olhadinha até melhor para a programação que está super recheada, né, Fernando? Boa noite, boa noite para o pessoal de casa também que está aí nos acompanhando. Programação essa que já começa amanhã vai ter um foco, com certeza, na colônia alemã, que é uma das principais colonizadoras aqui de Nova Friburgo, mas os trabalhos vão ser abertos a partir das 16 horas de amanhã com a banda The Black. E vai ter uma coisinha especial na festa da cerveja, tem vários ambientes. Essa apresentação da The Black mesmo é no ambiente que eles chamam de Beer Garden, vai ter um palco especial nessa área. 4h30 tem a cerimônia oficial de abertura no palco principal. 5h30 tem o concurso da Rainha e Princesa da Festa da Cerveja também no palco principal. 19h tem show com Wilson Bizarre no palco do Beer Garden. 19h já em outro espaço da festa também tem dança alemã e também concurso de shopping metro, que é o espaço que eles estão chamando de tablado cultural. Às 20h tem show da banda Cuca Livre. 21h30 tem uma atração internacional, que é esse DJ Michael Maus aí. E também 22h30 amanhã tem o show principal, que é a Blitz, com a sua turnê de 40 anos, também no palco principal. Então essa é a programação do primeiro dia da festa da cerveja. E para toda essa programação, para o pessoal de casa também contemplar. Contemplar até com certa responsabilidade, porque é uma festa da cerveja e muita gente não vai dirigindo. Na verdade, o certo não é isso. Se você for consumir bebida alcoólica, a Nova Faol, pensando nisso, vai trabalhar com horário especial do transporte. Então o pessoal também pode ficar ligado lá no nosso portal tvzoom.com.br. Tem todos os horários aí disponíveis pela concessionária, pela atual prestadora de serviço aqui na cidade. Só dando um spoiler, vão ter ônibus aí, rodando todos os dias da festa, que segue até domingo, começa amanhã, quinta-feira, vai até domingo. Até 1h30 da manhã, mais ou menos, tem horário de ônibus. Então, como eu falei, no nosso portal tvzoom.com.br, você confere todos os horários, as linhas, tudo certinho aí para curtir com responsabilidade a festa da cerveja. Valeu, Alice. Alice, fica aí, você volta daqui a pouquinho para falar sobre a parte não tão boa dessa festa, que foi o caos causado na cidade, o trânsito, mas com alternativas que a prefeitura está tentando. Fica aí que você conta já já essa história. Fico sim. Valeu. Fico sim, eu não vou fugir, né, Alice. Olha só, é claro que essa festa está com um formato novo, num local diferente e tal. Então, Alice apresentou para vocês agora a parte contemporânea desse evento. Mas ela tem uma tradição, ela tem história aqui em Nova Friburgo. A Isabela Chabot Show, ela preparou uma reportagem que ela conta um pouquinho dessa tradição e da retomada da festa da cerveja. Vamos ver. Esse barulho será frequente nos próximos dias em Nova Friburgo, porque a festa da cerveja está de volta de 20 a 23 de outubro de 2022. Mas essa cultura começou há muitos anos atrás. Nova Friburgo, por uma questão de ascendência até também alemã, além de suíça, era uma cidade que tem uma tradição de festa de cerveja, né. Eu me lembro que os clubes, né, o Caledonia Club, o próprio Country Club, o Clube de Xadrez, tinham festivais que traziam pessoas do Brasil inteiro. Isso lá na década de 60. Então, eram festas particulares, mas realmente que atraía esse público específico. Depois é que começou, então, por essa questão, ah, vamos, a gente tem que fazer uma coisa típica alemã e tal e tal. E a prefeitura fez, no governo do doutor Heróde, de 83 a 88, que foi o segundo mandato dele, eles fizeram duas edições da MyFest, foi no Suspiro. Ali no Suspiro, onde hoje é o Teatro Municipal, foi feito ali naquela estrutura as duas edições da MyFest, 86 e 87. E foi em 1992 que a festividade invadiu Alberto Brown. E aqui no Alberto Brown, em 91 e 92, foram realizadas, retomadas, com um novo formato, as duas edições, as duas primeiras edições, do Friburgo Kaiser Festival, né. O Friburgo Kaiser Festival aconteceu, fechou Alberto Brown, teve dois palcos, foi imenso, isso aqui ficou lotado, eu me lembro, show de Sérgio Reis. Então, assim, também foi importante. Depois essa festa foi para a Via Expressa, né, ela foi para lá, mas com o tempo, infelizmente, ela foi perdendo aquelas características de festas típicas, né, porque é um outro problema de Nova Friburgo, é a gente conseguir fazer as coisas e manter, né, ter uma continuidade num projeto que essa festa não era nunca para ter sido interrompida, ela tem que continuar, porque é aquela questão do calendário, o turista tem que, ano que vem, saber que essa festa realmente vai ser realizada. E é conhecendo a importância dessa história e no sentido de reviver essas raízes, que o atual governo preparou essa retomada da festa da cerveja aqui, no coração da cidade, na Avenida Alberto Brown. A grande verdade é que o povo de Friburgo é um povo muito saudosista, né. Então, quando se falava de festa da cerveja, o pessoal tinha uma memória muito positiva daquilo que se acontecia no município. Temos muitas histórias contadas, de encontros, de casamentos que foram gerados a partir dessa festa, de amigos que vinham da grande metrópole, como Niterói, Rio de Janeiro, para Nova Friburgo, para prestigiar esse evento. Mas, depois de muito tempo, esse evento não aconteceu mais dentro do nosso município. Então, conversando com o prefeito, a gente trouxe de novo, né, querendo resgatar a memória do Friburguense com a festa da cerveja, a tradicional festa da cerveja. Mas, diferente do tradicional, a festa não será mais representada por apenas uma marca de cerveja, e sim pelas cervejas artesanais friburguenses. Para aqueles que gostam de uma boa cerveja, sabe o quanto é de qualidade a nossa cerveja artesanal de Nova Friburgo, pela água de Nova Friburgo, por tudo que Friburgo tem, né. Então, nós realmente estamos valorizando. A Rua da Cerveja já é uma rua tradicional no nosso Carnaval, é uma rua que super deu certo, e a gente quis replicar tanto a Rua da Cerveja, que acontece no período de Carnaval, também agora na nossa tradicional festa da cerveja. A volta promete ser em grande estilo. A estrutura começou a ser montada no início da semana. Então, nós vamos ter três palcos, né. Nós vamos ter o palco principal, que vai estar trazendo cantores de âmbito nacional. Nós temos o palco cultural, onde vai acontecer a parte cultural do evento, que é o Shopping a Metro, o concurso. Nós vamos ter também as danças de Oktober aqui, da cultura alemã, enfim. É um palco cultural para promover esse tipo de ação. E nós também temos um palco na Rua da Cerveja, valorizando também os artistas locais, da própria cidade, que é uma intenção do governo, né, que a gente realmente valorize o artista da cidade. É isso que nós temos feito em todos os nossos eventos que a gente tem realizado. Os shows com artistas de renomes nacionais, como Banda Blitz, Pichote, Munoz e Mariano, Vitor Kley, além de todos os artistas locais, serão gratuitos. Além disso, a estrutura da festa conta com 25 barracas pela Alberto Browne, que para garantir a tradição da cultura alemã, contarão com pelo menos um prato típico em cada barraca. Com tantos detalhes e atrações, os friburguenses e os turistas são os grandes beneficiados. A gente já tem recebido ligações da região, do estado e fora do estado também. Minas, por exemplo, eu estou em contrato com a secretaria, vem pessoas de lá para desfrutar, perguntando referência de hotel na cidade para que eles possam se hospedar e curtir com a gente a festa da cerveja. Em meio a tantas expectativas, a preparação causou alguns transtornos no trânsito. Mas o secretário esclarece o porquê da festa ser realizada no centro da cidade. Hoje, na verdade, nós temos um problema crônico em Nova Friburgo. A gente já tem conversado com o prefeito sobre a gente achar um espaço para que a gente tenha um espaço para a realização de eventos. Assim como o exemplo de Cordeiro, que tem o Centro de Exposição de Cordeiro, a gente também tem procurado um espaço próprio para a realização de eventos no município. Um evento como esse da cerveja, onde a gente tem recebido cantores de âmbito nacional, Friburgo hoje não tem um espaço que comporte a quantidade de pessoas, quantidade de barracas que nós vamos trabalhar, palco cultural, palco principal, rua da cerveja, a não ser Alberto Brown. A gente sabe o transtorno que gera no trânsito, a gente tem feito de tudo para minimizar, não foi um tiro no escuro, a gente sentou com a equipe técnica, com a Esmomo, a gente fez um planejamento da cidade com vias, com artérias, que possam servir fora Alberto Brown, onde pode passar. Mas a gente sabe que o transtorno acontece, então a gente pede até que as pessoas tenham um pouco de paciência. Eu sei que é um desgaste, ninguém gosta de trânsito, mas hoje Alberto Brown é o lugar apropriado para que a gente realizasse esse tipo de evento. Mas estamos procurando um espaço que a gente consiga ter um espaço de eventos no município. É, o espaço de eventos, sem sombra de dúvidas, é sensacional, né? É solução para qualquer tipo de evento, né? Agora, a Prefeitura de Nova Friburgo, ela está viabilizando alternativas justamente para minimizar esse impacto no trânsito. Vamos falar com a Alice Vandrovsk aqui novamente, porque tem informações sobre isso. A Prefeitura está tentando essas alternativas, né? Vou mostrar aqui. Alice, apareça no telão, por favor. Alice Vandrovsk. Aê! Fala comigo, Alice. É isso, o Renan falou ali, óbvio que tem impacto no trânsito. Com certeza, já era esperado. As pessoas têm que ter paciência. Pois é. E a Prefeitura está tentando, está tentando resolver isso. Conta aí, quais são as novas. Eles estão trabalhando bastante para isso, né, Fernando? A gente tem visto que teve um anúncio na quinta-feira passada, aí já teve um pouco de fala da população, só que quando começou realmente a valer segunda-feira, que todo mundo sentiu na pele, desde então a Prefeitura, todos os dias, praticamente está anunciando alguma mudança em relação ao trânsito para tentar melhorar essa situação, até porque também na terça-feira teve início uma obra, né, a obra de drenagem tão esperada na Augusto Cardoso, que também acaba influenciando no trânsito em outra parte do centro da cidade. Então, a Prefeitura está trabalhando exatamente nisso. A gente teve informações que ontem, por exemplo, teve pessoas que demoraram uma hora e meia para chegar de Olaria Conselheiro. Então, o trânsito realmente tem dado esse nó. O pessoal está vendo aí na pele, né, essa dificuldade. Mas a gente até trouxe ontem numa matéria do nosso 1 TV Jornal, mostramos alguns pontos de vista da população aqui de Nova Friburgo. E logo após a nossa edição ontem, o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana aqui do município publicou um vídeo nas redes sociais da Prefeitura comentando algumas mudanças já prevendo uma melhoria no trânsito a partir desse final de semana. Vamos conferir. Resolvemos fazer a readequação da questão do trânsito no perímetro da Prefeitura, onde será a festa da cerveja. Na altura da Duque de Caxias está um pórtico. Será desmontado no domingo, no final da festividade, a fim que possamos seguir um trânsito na via Alberto Brown em sentido inverso da via, como de normal costume, para chegarmos à Rua Comandante Ribeiro de Barro para seguirmos para o bairro de Olaria. No que tange da região da Augusto Cardoso, onde está sendo feita a obra de drenagem, terá sempre funcionários da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana e da empresa que está executando a obra, fazendo informativos e tangenciando o trânsito na região. Em horários de pico, terá sempre ali um funcionário da Ordem e Mobilidade Urbana na Ponte Branca, dando liberdade ali no sinal para que o trânsito flua de uma forma melhor que atenda à necessidade da população e que dê fluidez na via de fato. E a partir de sexta-feira, a obra ficará parada até a segunda-feira para que nós possamos liberar pelo menos uma faixa da Augusto Cardoso para que dê mais fluidez dentro da zona central da cidade, na altura da Alberto Browne, para que possa passar ônibus e outros tipos de veículo para seguir para a Ponte Branca. Então é isso, né? No final de semana não tem obra ali na Augusto Cardoso, exatamente para liberar uma via. Eles esperam já segunda, terça-feira da semana que vem, liberar a Comandante Ribeiro de Barros, que é aquela rua que dá uma saída para o Paissandu. Ela leva para o Paissandu, o pessoal realmente, geralmente que pega o ônibus de laria, cascatinho, ônibus, vira nessa rua e segue em direção ao Paissandu. Então essa mudança é prevista já para a Prefeitura, lá para o início da semana que vem, assim que acabar a festa da cerveja. E na tarde de hoje, agora há pouco tempo, a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana divulgou um outro vídeo de uma outra mudança, uma nova alternativa de circulação com a abertura de uma via de mão dupla nessa quarta-feira. A partir de hoje, eles abrirão totalmente aquelas ruas por trás da Prefeitura, né? Na verdade, a gente fala uma rua só, que dá aquele entorno todo próximo ao cemitério São João Batista, mas são três ruas ali. A Prefeitura anunciou hoje à tarde, tem até um videozinho para ilustrar. Os condutores que vierem aí da Avenida Alberto Browne, eles vão poder entrar à direita na rua Duque de Caxias, né? Ou à esquerda na rua Modesto de Mela, em mão dupla. A Modesto de Mela é a que entra, né? Passa por trás da Prefeitura, aí saindo, né? Da Duque de Caxias. Olha aí, ó. Virando à direita para a Duque de Caxias, quem vem da Alberto Browne nesse vídeo, esse vira à esquerda ali para passar por trás da Prefeitura e também sair, né? Em direção ali à Rua Leão Rô. Então, ou, no caso aí, seguir a Moisés Amélio ou seguir a Rua Leão Rô, como mostra exatamente nesse momento do vídeo. Essas são as alternativas que a Prefeitura está dando. Então, abrir mão dupla total ali por trás da Prefeitura. Então, motorista também que quiser pegar esse atalho, pode ficar mais tranquilo que tenha essa alteração da Prefeitura a partir de hoje. Até porque a festa realmente inicia amanhã. Então, em todo esse entorno tem que ter um cuidado redobrado, até porque o número de pedestres deve aumentar também nessa região, né, Fernando? Dúvida, sem dúvida nenhuma. O número de pedestres é que a gente pede à Prefeitura parabenizar pela iniciativa de estar buscando alternativas e tal, mas a gente pede que a gente já teve, inclusive numa reportagem essa semana, o pessoal reclamando de falta de sinalização, de orientação. Então, a gente pede aí o pessoal da mobilidade botar os homens para ajudar a orientar a população, que ajuda muito, ajuda muito. Eu mesmo, vou te falar, ontem à noite, Alice Vandrov, saí das Brownies, esqueci, eu tinha que ir para o Cone, eu esqueci. Quando eu vi, cheguei na Alberto Brownie travada. Aí eu entrei ali na Oliveira Botelho, retornei para o... Fui até o Paysandu, não, perdão, fui até o Suspiro para poder seguir pela avenida. Todo mundo está tendo que trabalhar um pouco a mente para pensar nessas vias alternativas. Exatamente, é, exatamente. Pô, da Oliveira Botelho, fui brotar lá no Suspiro para voltar para o Cone, mas está bom, faz parte. Isso aí. Vai passar, vai passar. Vai passar. Alice, fica aí ou vai embora? Fica aí, né? Acho que dá tempo de eu voltar ainda. Não, dá, fica aí, pô. Então, está bom. Vou deixar, vou ficar, vou ficar. Aceito o convite. Beleza. Então, até já, Alice. Até já. Bom, Bloco, a gente vai falar sobre a questão do Hospital do Câncer, pessoal. Hospital do Câncer, a gente está na luta aqui, né? Junto com a população para que essa obra saia do papel. E hoje o pessoal da CEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado, esteve aqui na cidade fazendo uma fiscalização e nós colamos com eles. Vocês vão entender essa história daqui a pouquinho. Fica aí. Setembro tem festival de ofertas Toyo Serra. Era o que você esperava para sair de Toyota Zero Kilômetro. Tem bônus de até seis mil reais ou taxa zero para comprar seu Corolla XEI ou Corolla Cross XRE. Tem até dez mil de bônus para sair de Hilux SR ou ainda taxa zero para escolher um Yaris XS. Tudo para você escolher o seu próximo Toyota na Toyo Serra. Aproveite as condições especiais e cinco anos de garantia Toyota. Confira em toyoserra.com.br. Juntos salvamos vidas. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canópolis. 22 anos. A arte de realizar. AXE Saúde. Especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis. Ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja AXE você também. AXE Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Associe seu negócio a boas oportunidades. Acianf. Seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf. Seu sucesso começa aqui. Somos a Estã. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Estamos de volta para falar sobre o Hospital do Câncer, gente. Hoje teve uma visita técnica do pessoal do Governo do Estado, nessa que, se Deus quiser, será em breve uma nova unidade de tratamento oncológico aqui para a região serrana. Vamos ver. Quarta-feira de tempo fechado, mas com trabalho a todo vapor nas obras do Hospital do Câncer de Nova Friburgo. O movimento de operários é constante. E hoje também contou com a companhia de representantes da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Governo do Estado, que realizaram uma visita técnica no local. Durante a vistoria, foram analisados os avanços e traçados os planos para a continuidade das intervenções, que estão adiantadas. Segundo os responsáveis pela obra, atualmente o cronograma está adiantado, havendo inclusive a possibilidade de entrega antes do prazo previsto, já em maio de 2023. Alguns ambientes, como esta sala de recepção, estão prontos e só faltam alguns detalhes. Já neste outro local serão realizados os exames de imagem. Toda a rede de internet, telefonia e cabeamento está sendo instalada, para que a fase final de acabamento comece. Atualmente, mais de 80 funcionários trabalham no local. E até a próxima semana, 125 deverão estar atuando por aqui, acelerando ainda mais as intervenções. Muito legal, gente. Agora vamos falar ainda sobre a questão do Hospital do Câncer, porque a empresa que está realizando essa obra está contratando, tá, pessoal? Então você aí, profissional das seguintes áreas, que eu vou ler aqui. Eletricista, carpinteiro, bombeiro hidráulico e pintor. É só vocês se apresentarem, levarem currículo, obviamente, lá na portaria de onde está acontecendo a obra do Hospital do Câncer, no Hospital do Câncer na Ponte da Saudade. E boa sorte para vocês, viu? Então vou repetir aqui com as suas funções. Em eletricista, carpinteiro, bombeiro hidráulico e pintor. É só... Aí eu aviso, ó, que beleza. É só deixar o seu currículo aí nessa portaria, bem na entrada de onde vai ser o futuro Hospital do Câncer, se Deus quiser, para você poder trabalhar e ajudar a botar a tua energia positiva, além do seu talento, obviamente, nessa obra tão importante para Nova Friburgo. Agora, gente, vamos trazer com muito orgulho aqui uma questão social aqui, que é falar de emprego, gente. Olha que boa notícia. Vamos botar na tela aqui para o pessoal poder acompanhar junto comigo, porque tem inauguração em breve aí, tá? Em breve, de uma nova loja do supermercado Serra Azul no centro da cidade. Então, enquanto eles estão fazendo as adaptações no espaço, né? A ampliação do local. Já estão começando a fazer as contratações. São 330 oportunidades em várias áreas, inclusive PCD, que é para pessoas com deficiência, tá? Então, olha só, se você quer trabalhar diversas áreas que você pode entender que tem de vaga para um supermercado, então, o recado é o seguinte. Amanhã, pode botar de novo, Marconi, só para poder o pessoal fixar. Amanhã e depois de amanhã, dia 20 e 21 de outubro, de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tá? Lá na Estação Livre que vai estar acontecendo esse recrutamento. Você tem que levar essa documentação. RG, CPF, carteira de trabalho, PIS, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento e o certificado de reservista para os homens. Leve a documentação necessária, seu currículo, de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, na Estação Livre, amanhã e depois, para você poder concorrer a uma das 330 vagas. Muito bacana. A Suzana Barroso, do Serra Azul, me falou que nas três unidades que tem aqui, em Nova Friburgo, Olaria, Mori e Conselheiro Paulino, são mil empregos gerados pelo Serra Azul. Então, a gente, quando é assim, não tem patrocínio, não tem jabá, não tem nada, mas tem emprego para a população. São umas 330 vagas. Parabéns, Serra Azul, vida longa para a rede, beleza? Vamos para o próximo bloco, vamos voltar com a Alice Vandrovsk para falar sobre, pessoal, curso do Cefete, pessoal que está mirando no ensino médio ali, ó. Vale a pena, viu? Fica com a gente. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para a Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Estão. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf, seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Cianf. 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 Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco. Uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. Olha, boa notícia para você que curte o Parque Municipal Juarez Frotel e foi reaberto ao público no último sábado, tá? Então, a partir de agora, toda semana, você vai poder visitar o Juarez Frotel de quinta a domingo, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Vale muito a pena você conhecer esse espaço da nossa cidade, que é uma belezura, estava fechado, mas agora reaberto ao público. De quinta a domingo, de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, beleza? Está dado o recado. Vamos agora de novo no telão aqui com a minha amiga Alice Vandrovski, porque é recado especial para você que quer ingressar no Ensino Médio do Cefete por meio de cursos técnicos em diversas áreas, super bacana. Fala aí, Alice, já tem edital, né? Tem sim, né? Esse modelo de Ensino Médio faz muito sucesso, junto com esse curso técnico, o Cefete é uma escola de alta aqui em Nova Friburgo. A gente tem essa sorte de ter um polo do Cefete também para Ensino Médio aqui em Nova Friburgo e, lógico, a gente também está envolvido, né? Nossa cidade tem vagas aí, são 1.058 vagas para todo o estado do Rio de Janeiro, para você que tem interesse em ingressar nesse Ensino Médio com esse Ensino Técnico também. O Friburgo está nesse meio aí com essas vagas, tem opção de curso voltado para a informática, também eletrônica. É só ficar de olho em todo o estado, tem várias opções de curso. As inscrições, elas começam amanhã, dia 20 de outubro, e elas seguem até meados de novembro, dia 15. Basta aí acessar o site do Instituto Selecom e pagar uma taxa de R$ 60,00, porque você vai passar por uma etapa de prova, né? Após esse pagamento realmente ser efetuado, começa a sua candidatura a ser válida, no momento da inscrição, o candidato, ele vai, deve informar, né? O campus aí que ele deseja estudar, o curso que pretende fazer, se vai concorrer pelo sistema de cotas, porque também tem essa opção. Para alunos da rede pública, inscritos pelo Cade Único, Supera Rio, do governo estadual também, esses beneficiários do governo federal, eles têm o direito à isenção à taxa até hoje. Então, até meia-noite, dá uma entrada no site, se você tem interesse, está vendo o nosso jornal, para ver se você consegue também a isenção da taxa de inscrição. Então, o concurso, ele vai ter duas etapas, a primeira vai ser no dia 27 de novembro, né? Formato de questões objetivas, com questões de português, matemática, ciências da natureza, física, química e biologia, e também ciências humanas, história e geografia. Os candidatos que forem aprovados nessa primeira fase, automaticamente, né? Vão ser convocados para uma segunda etapa da prova do concurso, composta aí por uma prova discursiva, mais redação, prevista para o dia 18 de dezembro até o momento. A lista, com o nome de todos os aprovados, vai ser divulgada no dia 23 de dezembro. Então, amanhã começam as inscrições, então vale ficar de olho até novembro, aí você pode fazer essa inscrição. Beleza, Alice, obrigado pelas informações, ótima noite para você, tá? Boa noite, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, bom descanso. Você também. Olha só, Alice falou do ensino médio, agora você que curte meditação, tem uma dica boa para você também. Não sei se a gente tem o convite na tela aí, porque amanhã, às 8 horas da noite, no auditório da oficina escola, a gente tem uma palestra sobre esse tema, meditação, tá? Vale muito a pena vocês conferirem aí, ó, exatamente esse é o convite que eu queria que você fizesse. Essa aí é a palestrante, gente, a Lama Xerabi, tá bom? Informações para você poder se inscrever aí, poder participar, tudo direitinho. Vou falar aqui, 99973-2609 para esse encontro com a Lama Xerabi, que vale muito, muito, muito a pena para quem curte o tema de meditação, tá bom? Então amanhã, 8 horas da noite, no auditório da oficina escola, que fica no centro da cidade, beleza? Choveu hoje em Friburgo, tá chovendo em Nova Friburgo, novidade, nós falamos ontem, né? Então fiquem ligados que no próximo bloco tem a previsão do tempo, e o meu ponto se é indo. Fica aí. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para a Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família são fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens, que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Estão. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf, seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco. Uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. De volta com a previsão do tempo e também com o alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia para a possibilidade de pancadas de chuvas aqui, chuvas intensas, na verdade, para o estado do Rio de Janeiro. Ou seja, vai chover. Vamos dar uma olhada como é que fica amanhã, por exemplo. Amanhã é um dia de tempo muito nublado, tá? Possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Mínima de 17, máxima de 25 graus. Mas tem um alerta amarelo da possibilidade de chuvas intensas no Rio de Janeiro. Esperamos que essa intensidade não paire sobre Nova Friburgo. Beleza, minha gente? Amanhã estamos de volta com mais uma edição do ZonTV Jornal. Obrigado pela companhia. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. ZonTV Jornal Oferecimento Consórcio Canopus Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra A sua concessionária Toyota na Serra Safi O seu amigo de todas as horas E Stan Quem quer qualidade, fecha com Stan O seu amigo de todas as horas Que dozenza Que dozenza Os car acontecendo O seu amigo E